O Lodino, ele usou as redes sociais para dizer que nunca recebeu líder de facção ou esposa no gabinete dele no Ministério da Justiça. Ele disse que vai processar os autores das mentiras. Aliás, fui avisado por um jornalista que a próxima notícia jornalística é que tem ligações com o PCC. Então, vamos resolver os delírios. Eu interfiro na Polícia Federal, é o primeiro. Segundo, eu, ao mesmo tempo, tenho ligações com o Comando Vermelho e com o PCC. Mas não há prova de nada, rigorosamente, nada. Então, precisam de uma reunião que não existiu e de uma fraude com um vídeo. Daqui a pouco vão descobrir que sou mesmo um super-herói dos vingadores, além de criminosos, são ridículos. Luciane Barbosa Farias, conhecida como dama do tráfico amazonense, esteve em pelo menos duas audiências no prédio do Ministério da Justiça, em Brasília. Se encontraram com secretários. Ela se encontrou com secretários e também com diretores do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Dino falou sobre mentiras. A gente está vendo aí essa mulher, que é conhecida como dama do tráfico amazonense. Por quê? É claro, isso foi usado como arma por bolsonaristas, pelo pessoal da extrema-direita. No nosso site tem um vereador que mentiu ao dizer que Dino se encontrou com a dama do tráfico. A reportagem está em destaque no UOL e você vai ver aí na sua tela agora, pessoal. É essa aí. Um vereador usou esse momento para tentar, digamos assim, tripudiar em relação à imagem do Dino. O Fernando Holliday, que é um vereador do PL em São Paulo, publicou uma mentira nas redes sociais dele ao postar um vídeo do Flávio Dino ao lado de uma humorista dizendo que era a dama do tráfico. O Fernando Holliday divulgou isso no Twitter e aí foi desmentido aqui por alguns internautas. Está aqui a postagem e aqui a tarja, mentira sobre essa postagem do Holliday. Bom, Thales, é isso, né? Nada... Nada, nada... Oi, Coutinho. Opa, perdão. Eu só queria falar uma coisa. O meu amigo Flávio Dino também não está se ajudando, né? Todo mundo sabe que não foi ele que recebeu a dama lá de Manaus, que foi um secretário dele. Agora, em vez de escrever tudo isso aí que ele escreveu no Twitter, ele tinha que ter demitido esse secretário, sumariamente. Estava resolvido o problema, a gente agora não estava mais falando sobre isso. Agora, dizer que deu uma bronca no caso, isso não existe. Tem que demitir. É um político ligado ao PSOL, né? Que é ligado a uma ex-vereadora do PSOL no Rio, que foi a tal que levou a dama para o Ministério da Justiça. É indesculpável. Tem que demitir esse secretário e ponto. É, e vamos lembrar que a Marcele Decoter, do Ministério da Igualdade Racial, fez uma postagem no perfil pessoal dela, né? Uma postagem muito infeliz, errou, foi demitida, né? Saiu do cargo e... Não sei se cabe a comparação, mas ela usou a rede social pessoal dela. É lógico, um erro, fez besteira, mas foi demitida. No caso dele, desse secretário, ele recebeu uma pessoa que tem essas qualidades dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e o secretário está aí mantido. Como é que isso tem repercutido em Brasília, Thales? Não só recebeu, como indicou que outro secretário a recebesse também. Quer dizer, há uma burrada completa, não dá para aceitar. Eu concordo com o Couto, nesses casos você passa a régua. É evidente que estão... que iam usar isso contra o Dino, mas foi uma burrada também do Ministério. Não pode o Ministério deixar qualquer pessoa se encontrar com o ministro ou com o secretário, deixar a mulher de um comandante do tráfico circular pela alta cúpula das planadas do Ministério. Não dá, não dá. Foi um erro, tem que ser revisto. Tem um problema aí da área de informações do governo. Aliás, eles parecem que já criaram novas normas para tentar resolver isso, que é, a partir de agora, você, para agendar, para encontrar com algum secretário, com alguma autoridade do Ministério, você tem que programar com 48 horas de antecedência e dar todos os dados da pessoa, CPF, RG, etc., e de acompanhantes. Quem vai acompanhar, quem não vai acompanhar, etc., e tal. Que é, nesse caso aí... Agora, por que essa foi? Porque ela tinha ligações com essa ex-deputada, que era do PSOL, e aí circulou aqui, inclusive, com deputados do PSOL. Quer dizer, houve uma bobageada completa, uma burrada, inclusive, do PSOL. O PSOL tem que saber que não dá para misturar certas coisas. Tudo bem, vamos evitar que se trate presidiário na base da porrada, como defendem os bolsonaristas, mas também não é o caso de você fazer a primeira dama do tráfico, mulher do presidiário, circular pelos gabinetes aqui de Brasília. E aí, Couto? É, Couto, não só ela é mulher, mas também é condenada em segunda instância, por associação. Isso, é liberdade provisória. Eu me lembrei de um episódio que aconteceu comigo no Palácio do Planalto, sobre uma coisa parecida. Aquele conselhão do Lula, do Conselho Social e Econômico, estava o ex-presidente da Fiesp, Horácio Laferpiva, amigo meu aqui de São Paulo. E, no final da reunião, ele perguntou para mim, posso marcar uma audiência com você? Falei que é isso, Horácio. Não precisa marcar uma audiência. Não, vamos lá na minha sala, a gente conversa. Ele falou, mas é assim que funciona aqui? Falei, com as pessoas que conheço, é. O cara foi presidente da Fiesp, então não tinha nada a ver com a dama lá do Amazonas. Mas outras pessoas que me procuravam lá, eu não recebia qualquer um não. Eu procurava saber antes quem era. Se bem que alguns amigos invadiam a sala e não tinha jeito. Abriu a porta e eu não trancava. Então, você corre sempre esse risco. Então, vamos lá.